Eu sou a professora Miriam Grossmann, da Escola de Música da UFRJ. Apresento aqui um panorama, síntese do projeto de extensão denominado Clássicos no Cefete, que é uma parceria entre a Escola de Música da UFRJ e o Cefete, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Socorro da Fonseca. Bem, a ideia é levar ao público do Cefete, ou seja, alunos, professores, servidores, comunidade próxima, eventos onde os alunos da Escola de Música apresentam um programa de música basicamente erudita, em solo, em conjunto, instrumental, vocal, acrescentados de comentários das obras e dos compositores. Dessa forma, articulam saberes diversos, experiências pessoais e profissionais. A coordenação desse projeto está a cargo de Daniela Spilman e Renata Moura, do Cefete, e minha, professora Miriam Grossmann. Muito obrigada. Música 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 Essa célula, ela aparece na peça inteira, tanto na parte do oboé, como no segundo movimento, na parte do baixo do piano, que era realmente a parte do movimento. Música 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 O instrumento é uma escuta diferenciada porque, naquela época, você não tinha os recursos que você tem hoje, né? Os recursos eletrônicos, os recursos técnicos para você ouvir música. Então, as pessoas podem... Música 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 Fure é hoje mais conhecido pelo rap, que a professora Miriam falou aqui. Mas o seu segundo trabalho, é o coral de mais expressividade, mais famoso, é a cantica de Jacini, que foi composto originalmente para o órgão, para o campo comunhão. Música Música Amém. E a área que eu vou acampar é o irmão dessa mulher que vai se apaixonar pelo Fausto, que vai pra guerra e ele quer que Deus abençoe em nome dele e a proteja de todo o mal, mas se mal sabe ele que Fausto vai entrar na vida dela e vai acabar com tudo. É isso. Então, nas quatro miniaturas, a ideia é que... Cada uma delas tem um andamento diferente e tem uma textura diferente. É isso. 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 E aí